Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a segunda parte sobre adubação. Eu adubei as minhas plantas lá fora, como está chovendo, então facilitou a adubação, porque elas estão molhadas. O importante é, a terra está molhada, o importante é você molhar a planta antes, durante e depois da adubação. Como essas plantas aqui, as minhas suculentas, estão aqui dentro, a terra não está molhada, então eu vou molhar com esse borrifador aqui e vou adubar. Continuando a adubação. Vamos lá então. Coloquei ela aqui embaixo para facilitar para mim adubar. Lembrando que essa adubação é orgânica, é de... Eu coloquei aqui torta de mamona, nessa mistura, humus de minhoca e farinha de osso. E é um ótimo fertilizante para as plantas. As suculentas também. Tem adubo para cactos, separado, só que esse aqui para suculentas também é ótimo. E eu vou adubar também as suculentas, porque elas gostam. A Lúcia Borges, do canal Vida no Jardim, Lúcia Borges, paisagista, ela orientou que é bom para as plantas também, para as suculentas. Então vamos lá. Então com essa colherzinha aqui que eu tenho, de medida, eu venho aqui e coloco no pezinho. Deixa eu colocar aqui, porque está tão... Um pouquinho de espaço aqui. Desse lado aqui também. E coloco desse lado aqui também. Aqui mais um pouquinho. Agora, com esse lado aqui da colherzinha, que é menor, eu vou mexer na terra para misturar o fertilizante junto com a terra, junto com o substrato da suculenta. Vou misturar. Lembrando, eu esqueci de molhar antes e coloquei já o adubo. Ainda bem que foi esse primeiro vasinho. Então eu devia ter molhado antes. Como eu não molhei, então eu vou molhar agora, durante a adubação. E depois, quando precisar regar novamente. Virar o vasinho aqui, para facilitar. Desse lado aqui. Não mexer muito no substrato da suculenta, porque para ela não sentir... Só um pouquinho só. Para não prejudicar ela. A intenção aqui é ajudar ela a se desenvolver. Vai se abrir. E vou fazer assim nas outras demais suculentas, nas outras plantas também. Adubei a planta jade. Agora eu vou adubar a calanchói pumila. Lembrando, já vou molhar o substrato, para facilitar a adubação. Mas é tão gostoso fazer isso, adubar as plantas. É muito bom. É gratificante cuidar das plantinhas. E o adubo nada mais é do que nós estamos alimentando as nossas plantas. Dando alimento para elas. Agora eu vou mexer, para misturar, como eu fiz na outra, na jade. E assim eu vou adubando as minhas plantas. E vou ter que preparar mais adubo, porque é bastante planta. É muita planta mesmo. Agora eu venho com a água. Mas é gratificante. É prazeroso cuidar das nossas plantinhas. E elas gostam. Elas agradecem. Eu acho linda essa calanchói pumila. Olha só como ela está. Olha o broto. E é bom que eu estou gravando a sobre a adubação. Mais à frente eu vou mostrar como elas vão ficar. Vão ficar bem. Olha que linda. E assim eu vou fazer as outras suculentas. Tem esse daqui também. Minha mãe que me deu a mudinha. Eu não sei se é uma suculenta. Olha só. Como que ele é. Deixa eu ficar bem aqui. Ele é bem verdinho. É uma planta pendente. Estava na minha jardineira de suculentas. Só que eu tirei de lá e coloquei ele nesse vasinho aqui pra cuidar dele melhor. Vou adubar ele também. Está bem maior. Essas já estão adubadas. E eu vou finalizando aqui. E eu vou fazer no restante das minhas suculentas e das minhas outras plantas. Por hoje é só. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva neste canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.